Já está em Gavião Peixoto, região de São Carlos, o primeiro dos 36 caças suecos comprados pela Força Aérea Brasileira. O avião saiu de Navegantes, Santa Catarina, no início da tarde e vai reforçar a defesa do Brasil. O caça cruzou o céu do interior paulista, escoltado. As duas aeronaves da Força Aérea Brasileira abriram caminho e desceram primeiro. O Gripen ainda sobrevoou a região e, uma hora depois da decolagem em Santa Catarina, pousou na pista da Embraer em Gavião Peixoto. A chegada do caça de fabricação sueca atraiu curiosos, gente que sonha em voar. Uma grande paixão, sabe? Eu gosto muito. Vou mostrando bastante e penso também que posso um dia estar dentro de uma. Esse é seu sonho? É meu sonho, sim. Ser piloto? Ser piloto. Estou fazendo piloto privado agora, o teórico. Aí agora, no que vem, eu vou começar o prático e fazendo o inglês também. Vai voar? Vou voar. O caça estava no aeroporto de Navegantes, de onde decolou no início da tarde. Antes, o piloto que trouxe a aeronave até Gavião Peixoto, falou do orgulho em fazer o primeiro voo em território nacional. O Gripen chegou de navio no final de semana e do porto de navegantes foi escoltado pelas ruas da cidade catarinense. O que vai ser feito na aeronave na fábrica da Embraer não foi divulgado. O professor de engenharia aeronáutica da USP acredita que o caça deva receber equipamentos de uso restrito da FAB. É um projeto baseado nos requisitos do Brasil, da Força Aérea Brasileira, para que ele seja o melhor para operar dentro do território nacional. A aeronave chega a Embraer num momento delicado para a empresa que anunciou uma série de demissões. Crise que teria sido provocada pela pandemia e acordos comerciais que não deram certo. Em 2018, a Embraer havia feito um acordo com a Boeing para a fabricação de aviões. Em abril desse ano, a empresa americana desistiu da parceria. Sem necessidade de mão de obra, entre cortes e plano de demissão voluntária, 2.500 trabalhadores das unidades de São José dos Campos e Gavião Peixoto já perderam os empregos. O Tribunal Regional do Trabalho propôs essa semana que a empresa cancele as demissões e adote a suspensão temporária dos contratos de trabalho. A luta do sindicato é pelo cancelamento imediato de todas as demissões. Para falar sobre as demissões na Embraer, nós entramos em contato com a empresa, mas não tivemos retorno. O Tribunal Regional do Trabalho deu um prazo até o dia 29 desse mês para que a Embraer dê uma resposta. As atividades no Brasil incluem testes nos sistemas de controle de voo e também de climatização. Esse programa de transferência de tecnologia vai permitir que essa mesma aeronave seja produzida aqui no Brasil. A partir do ano que vem, segundo o governo, deve ter início a montagem completa de pelo menos 15 aviões como esse.